Voltei galera! Olha só! Sabe quem tá chegando? Tá chegando o verão, focador no coração. Vamos fazer um make bem bronzeado hoje? Ó, vou começar preparando minha pele. Lembra daquele primer que eu usei da última vez de américa que eu fiquei alucinada. Minha, eu não lago mais por nada. Dá uma fechada aqui nos meus pós, vamos ter. Gente, minha pele tá incrível! Incrível! Essa semana eu fiz um super tratamento com a doutora Andréia Perligeiro. Gente, ela é maravilhosa! Ela vai tá aqui no nosso canal, vai tá aqui dando várias dicas legais. Não percam que a gente vai ter uma sessão só pra cuidar da pele. Ó, a minha já tá aqui ó, super cuidada. Galera, olha só o tanto de opção de base que eu tenho aqui hoje, ó. Vult, que eu amo. Maybelline, que eu amo. São dois tonzinhos. Kiko, cara, essa base é muito, muito boa. Eu queria mostrar ela pra vocês, só que assim, a gente vai conversar sobre ela. Ela é dois em um, ela é uma base corretivo, mas a gente vai falar dela só no tutorial de pele, tá? É, pra você ter uma opção de não usar corretivo. Hoje eu vou usar minha base da Maybelline, tá? Ó, quem quiser comprar Maybelline é só entrar no site ou em qualquer quiosque dos shoppings espalhados pelo Brasil, que você consegue, tá? E os produtos são de muita boa qualidade, ó. Eu tô com duas opções aqui ó, a 130 e a 120. Tá vendo? Essa é mais amarelada, essa é mais rosada. Ó, bem no meu queixinho. Olha os dois tons. Eu vou optar por esse porque esse já, ele está muito claro. Senão a gente não vai conseguir dar aquele, aquele tonzinho mais bronzeado. E outra coisa, pra vocês, meninas, que sempre me perguntam onde escolher a base, não é aqui. De jeito e maneira alguma. Não façam isso, nem aqui. Ó, pele diferente. Tá vendo como eu sou branca aqui? Tá vendo como eu sou envelhecida aqui? E meu rosto é totalmente diferente. O nosso corpo tem várias cores diferentes. Então sempre põe aqui, ó, no queixinho que tu vai, ó, acertar em cheio. Ó, vou fazer aquele esqueminha que eu tava fazendo nas outras peles. Só espremendo aqui, ó. Gente, quem quiser usar a mão, super bem-vinda. Eu já falei que a mão é a melhor ferramenta que tem com o maquiador, porque você consegue pegar meu dual fiber, aqui, ó, da Dai. Dai, minha parceira, ó. Galera, ó, vamos pro corretivo? Aqui eu vou usar a minha mão, galera. Ó, pele quase, quase pronta. Vou dar uma secada. Vou dar uma secada. Tô usando aqui, ó, meu estúdio fixo. Ó, vou começar no secador. Por aqui, ó. Eu quero daquele ar, tio, pai. Peguei muito sol. E esse 35 é dois tons acima da minha pele. O narizinho. Sabe aquele terracota que a gente tem? Que a gente tem que ter. Na bolsa de mulher não pode faltar um terracota, porque a gente pode usar como branco, né? A gente pode usar como marcação de rosto, a gente pode disfarçar imperfeições, dar aquela bronzeada. Galera, eu vou botar, ó, aqui, ó, no lugar do meu lanche. Gente, eu passo aqui, ó, no meu queixo, que são zonas especiais que a gente sabe que a gente pega sol. Aí vocês estão me perguntando, Cacá, mas isso já é o blush? Não. Não, galera. O blush ainda vai entrar. Eu ainda vou marcar o meu rosto. Eu vou dar aquela afinada no rosto, que toda mulher gosta. Minha queridinha, minha paleta da NYX, que eu já falei pra vocês, que é super coringa. A gente pode fazer várias coisas com ela. De sombra, blush, contorno, iluminador, tudo. Vou pegar esse pãozinho aqui, ó. Eu vou fazer, ó. Olha a diferença, galera. Só que a gente tem que fazer o pescoço, né, meu bem? Então, olha só, vou descer com esse aqui, ó. Agora eu vou entrar com o meu blush, finalmente. Vou usar meu queridinho da Clinique. Gente, eu amo esse blush, assim, a estimação. Ó, o blush só sozinha. Porque eu saí da praia agora e eu mereço estar com esse bronzer maravilhoso. Galera, fiz a minha pele toda. Vou botar um iluminador agora. Porque mulher não vive sem iluminador, né? Cara, eu tô com várias opções aqui, ó. Eu tenho uma paleta de iluminador da NYX, que tu pode comprar. Essa paleta é incrível. Eu vou pegar esse iluminador aqui, ó. Tô iluminando o meu rosto inteiro. Porque carioca ou qualquer pessoa desse meu Brasil tem que andar iluminado. Tem que andar com a pele, assim, bronzeada e iluminada. Então vamos fazer a sobrancelha naquele esqueminha que eu ensinei vocês. Pegar um lápis marrom, pegar um pincelzinho chanfrado e dar aquela pincelada aqui, ó. Pra mim não existe método, assim, mais eficaz pra preencher a sobrancelha do que isso. Não tem. Gente, olha que eu já testei tudo nesse mundo. Tudo nessa vida e não consigo, ó. Galera, acabei minha sobrancelha. Vou fazer um olho mais terroso. Pra dar uma combinada com essa pele aqui, ó. Um olho super rápido. Pra gente, ó... Aqui, tá? Vou usar essa sombrinha aqui da Clarins, que é maravilhosa. Ela é cremosinha e a fixação é maravilhosa. Então, ó... Ela parece um bronzer. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Legal. Vou com o meu dedo mesmo, ó. Ó. Que lindo. Ó. Minha paletinha de iluminador. Vou pegar aquele iluminador que eu usei pra fazer meu rosto. Vou usar ele no meu olho. Aqui, galera. Esse daqui, ó. Vou usar... Só pra dar uma iluminada aqui, ó. Ele dá muito certo a profundidade. E já que a gente tá com o iluminador na mão? Vamos ser práticos. Rápidos. E usar essa corzinha aqui, ó. Com o mesmo pincel, só dar uma batida. Agora o que eu vou fazer... Minha sombrinha cremosa. Vou voltar com ela. Galera, vou pegar, ó. Pincelzinho da Dai. Esse daqui é o 159. Galera, passei a sombra embaixo. Só pra dar aquele glow. Pra abrir um pouco o olho. Vou entrar agora com o meu rímel. Queridinho, Maybelline. Usa qualquer rímel que tu tem aí. Que tu acha que é o teu preferido. Porque rímel é igual batom. A gente sempre tem um preferido. Galera, passei meu rímel. Agora eu vou pra aquela parte. Cílio. Lógico que essa maquiagem tem que ter um cílio, né? Ou... Já tô pronta. Vou embora. Só escolho um batom da minha preferência. Só que hoje eu vou colocar um... Um cílio, né? Colocar um batom mais... Porque noites de verão, a gente tem que sair bonitona, né? Tem que aproveitar, já que tá se bronzeando inteira, sair bonitona. Com cílio postiço e tudo. Galera, cílio colado. Olha só, já dá outro up. Já dá pra até ir em casamento, quem sabe. Vou escolher um batom bem bonito. E finalizar essa make. Vamos lá? Já falei que vocês podem escolher qualquer batom. Porque a pele já tá bronzeada. Tô com duas opções aqui de tons lindos. Que eu recebi da Kiko. Kiko Milano. Tem uma loja incrível no Iguatemi, em São Paulo. Gente, quem for de São Paulo, passa na Kiko, dá uma conferida. Tem muita coisa legal. Tem um nude bem nude mesmo. Eu acho que ficaria bem bonito. E tem esse mais amarronzado, que é mais quente. Eu acho que eu vou nesse daqui. Mas eu vou perguntar sempre pro meu editor. Qual, Diego? Ah, para ele botar o amarronzado. Pra que você quer botar o amarronzado? Ele falou que já que eu quero botar o amarronzado, então ele vai deixar eu colocar o amarronzado, tá? Gente, esse batom... Delícia! Galera, eu tô prontíssima. Vou só dar uma iluminada aqui no meu colo. Acho que eu tô precisando. O mesmo iluminador. Ó. Lembra do nosso iluminador, ó? Galera, só para vocês terem noção do quanto essa maquiagem tá bronzeada. Olha isso, ó. Olha o tom da minha pele. E olha o meu braço. É esse resultado que eu queria. É um bronzeado que é assim, você pode colocar uma roupa, dar uma iluminada no teu braço, ou colocar uma de manga, como eu tô, e sair, que ninguém vai perceber que tu mudou o tom da base. Ao contrário, eles vão achar que tu passou o dia inteiro na praia. Galera, agora tá pronto. Vou soltar o meu cabelo. Aqui, ó. Pra vocês verem como já fica diferente. Porque cabelo preso é uma coisa, mas quando tu solta, fica outro totalmente diferente. A maquiagem, você vê que fica mais harmônica. E é isso. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha, chama a amigada e se inscreve no Empodera. Fica aqui com a gente que vai ter muita coisa legal. Tô esperando todo mundo. Tchau. 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 Tchau.